E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está limpando somente os dados de navegação que envolvem as permissões de sites que você encontra para poder ter acesso lá dentro do aplicativo FreaksVox. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo FreaksVox agora, logo em seguida vou vir até os três pontinhos que tem aqui embaixo, aperto em configurações e dentro de configurações vou procurar pela função de limpar dados de navegação e em seguida vou selecionar somente aqui esse quadradozinho que tem permissões de sites. Após isso aperto em limpar dados de navegação e já vai ter limpado somente a opção de permissões de sites de dentro do aplicativo. É uma configuração e uma função muito simples que você está realizando aqui dentro do seu aplicativo sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE. E no mais eu espero ter ajudado. E no mais eu espero ter ajudado. E no mais eu espero ter ajudado. Obrigado.